Abertura Abertura Seu Madruga se perturba Fico cima do chapéu Quando ouve falar em aluguel Seu Madruga fica louco Seu Madruga se atrapalha Quando o fico chama e dizem talha Mas seu madrugue é boa gente E assim vive contente Sem na vida perder a fé Quem sabe um dia de repente Seu madrugue é simplesmente ganhar na loteca como ele quer E aí, seu madrugue milionário Agora quebrou o galho de toda a população Deu casa pra todo mundo Porque então falou mais fundo o que ele tem no coração Seu madrugue é que perturba Isso cima do chapéu Quando ouve falar em aluguel Seu madrugue é que calou Seu madrugue é que atrapalha Quando o fico chama e dizem talha Mas seu madrugue é boa gente E assim vive contente Sem na vida perder a fé Quem sabe um dia de repente Seu madrugue é simplesmente ganhar na loteca como ele quer E aí, seu madrugue milionário Agora quebrou o galho de toda a população Deu casa pra todo mundo Porque então falou mais fundo o que ele tem no coração Seu madrugue é que perturba Isso cima do chapéu Quando ouve falar em aluguel Seu madrugue é que calou Seu madrugue é que atrapalha Quando o fico chama e dizem talha Mas seu madrugue é que atrapalha